Leitura de Isaías 26 de 1 a 6 Salmo responsorial 117, 118 Abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste, e vós tornais para mim o Salvador. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que vem em seus átrios, vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Evangelho de Mateus 7, 21, 24, 27 Glória a vós, Senhor! Buscai o Senhor vosso Deus, invocai enquanto está perto. Naquele tempo de Jesus, seu discípulo, nem todo aquele que me diz Senhor, o Senhor entrará no rei do céu. Mas o que põe em prática é a vontade do meu Pai que está no céu. Portanto, quem ouve essa palavra e põe em prática é como um homem prudente construir a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, me deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas palavras e não a põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopararam e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Portanto, vamos rezar agora o quarto mistério gozoso. Quarto mistério gozoso. Realmente, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Pensei que você que se reclamem. Meu Jesus, perdoai-lhe e vai no fogo do inferno. Vazamos tudo para os céus, corretos e principalmente mais dados da minha recórdia. Pai nosso, Tente, Seus santos caros, Vosso nome, e a nós, Vosso reino, ser feito Vosso vontade na terra como no céu. Com o nosso cardíaco, Deus perdoai-lhe e nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que tem ferido. Não deixei que a entitação, mas vai de mau. Amém. Amare, cheia de graça, que eu trago a mulher, então, por o teu sofrimento, Deus doce, Santo Maria, meu Deus, eu gravo, nós, pecadores, agora, se a morte. Amém. Amare, cheia de graça, que eu trago a mulher, Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo. Amém. 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 Faremos a contemplação do mistério glorioso No nosso próximo vídeo E seguiremos com As orações do mistério glorioso Até o nosso próximo vídeo